Há 20 anos atrás, 5 meninos viraram música brasileira de ponta cabeça, uma mistura irreverente de rock e rock com outros ritmos e letras bem humorais. Infelizmente, a carreira dos mamães assassinos não entrou muito tempo, mas foi o suficiente para eles fazerem a história e serem conhecidos por várias gerações. E hoje, a gente está aqui para falar sobre o musical. Vamos lá! Da hora, seu corpo é um violão, meu docinho de coco, tá me deixando louco. O musical conta a história dos meninos desde a primeira formação, quando eles se juntaram e montaram a Utopia, que era uma banda de rock que foi vencida e que já fez algum sucesso. E a partir daí, vai mostrando como houve essa transformação, como eles foram acrescentando essa reverência para enfim se tornar os mamães assassinos. Depois disso, começa a mostrar como é que foi a criação de todas as músicas, todas as fases da carreira deles e até quando eles atingiram o grande sucesso. O Mamães Assassinos foi um fenômeno, acho que até depois de tanto tempo ainda é um fenômeno. Como é que é para vocês participarem disso? É uma honra, né? Os cinco representarem o fenômeno, né? O ídolo do Brasil, como eles foram. E a gente só traz alegria, isso é a parte mais gostosa de tudo e do espetáculo. Eu acho que ver as pessoas, o olhar das pessoas brilharem, sabe? A cada sessão, isso para a gente é incrível. A gente sai realizado, a gente sai muito feliz também. E para a gente que é fã, com certeza a felicidade é maior ainda, né? Como fã, poder usar o nosso trabalho para homenageá-lo. Muita gente que agradece, né? Que agradece. Que fala para a gente assim, é... Ah, eu não pude ver os Mamonas, mas agora eu estou vendo. É uma mega responsabilidade. É, tem muita gente que fala isso, né? Não consegui ver o show deles e tal. Mas sempre quis ver o show deles e eu assisti o show deles agora com vocês. Isso é bem legal, né? 20 anos atrás, eles fizeram o maior sucesso com toda aquela irreverência deles. E aquela irreverência, talvez, hoje em dia, por todos os problemas que a gente tem passado, né? É uma coisa que muita gente está sentindo necessidade, está sentindo falta. E como ser uma coisa tão atemporal? Como é que é falar dessas músicas hoje em dia, 20 anos depois e nessa situação que o Brasil está passando? O nosso autor, que é o Walter Daguerre, foi muito inteligente na maneira que ele escreveu a história. Porque seria praticamente... Os Mamonas escrevendo a própria história, né? Contando a própria história nesse formato de musical. Então, como as músicas também eram paródias de estilos, o musical também é uma paródia de musicais. E aí ele foi muito feliz, porque a gente coloca não só as músicas dos Mamonas, mas como as outras, de outras bandas que influenciaram eles na época, acabam sendo atuais, né? E da maneira deles, da maneira que eles contariam tudo isso. Eu acredito que a mensagem dos Mamonas e Sassinas era... A gente não é igual aos outros países, a gente não tem a mesma cultura que o povo lá de fora. A gente tem a nossa própria cultura, então a gente tem que seguir diferente, entendeu? A nossa brasilidade, né? A nossa brasilidade. A nossa brasilidade. Defendiam muito isso. Eles defendiam demais. Ah, eu sou brasileiro e eu tenho orgulho de ser brasileiro. Então, eu vou criar meu caminho, eu não vou no caminho dos outros, entendeu? Eu acho que essa é a mensagem que eles deixaram assim pra gente, e a gente tá passando pra frente, pra esse público que tá vindo aqui. Como é que você fala? Não, é o que... A gente tem um programa sério com o Ivo de Inverno. É verdade, gente. Cuidado. Você pode... Não, mas não é verdade isso. Todo mundo tem um propósito aqui na Terra. Sim, claro. Eu, desde criança, já sabia que eu ia ser um artista. Porque eu já conhecia esse propósito. Eu só não sei qual o caminho direitinho, tá ligado? Mas eu sei que eu sou um artista e eu sei que eu quero trabalhar com isso. Eu acho que cada um tem que encontrar o seu caminho, entendeu? Isso é muito importante, porque hoje a gente vive e eu vejo crianças que são informadas, mas pouco vividas, tá ligado? Ah, eu parei de falar, mano. O cara tá fazendo terapia, mano. Justamente por eles não terem uma carreira muito longa, o musical acaba esticando em alguns pedaços, mostrando algumas histórias ali. Mas de qualquer forma ele é muito divertido, é engraçado do início ao fim. Os meninos são ótimos, a moda é muito boa. E assim, cara, é emocionante, né, pra você entrar ali, rever e principalmente conhecer um pouquinho mais da história dos homens, assim, porque principalmente eu, acho, particularmente eu, já nem lembrava, assim, tão bem, não conheci tão bem na época, né? A gente conhece as músicas, mas não conhece tanto a história. E é isso, você já sabe, se inscreve aqui no canal, dá um like aqui no vídeo se você gostou, comenta com a gente, diz o que você achou, se quer ver os portávios que você já viu. Segue a gente nas redes sociais também pra ficar por dentro de tudo que a gente faz. E é isso, até a próxima, fica a dica. Rota, roda, vira, solta, roda, vem, me passaram-me na bunda, ainda não comeu ninguém. Rota, roda, vira, solta, roda, vem, neste rei de sorula, só me passaram-me na bunda, ainda não comeu ninguém.